A pedidos, venho fazer um vídeo sobre meus acertos versus minhas notas. Na prova de linguagens, eu tive 37 acertos e pontuei 687,1. Na prova de ciências humanas, tive 29 acertos e pontuei 654,4. A prova de natureza, ciências da natureza, que foi o meu calo, eu tive 20 acertos e pontuei 655,4. A prova de matemática, tive 32 acertos e pontuei 858,7. Na redação, eu fiquei com 940 de nota. O total de meus acertos foi 118 acertos e obtive uma média geral de 759,12. Na minha modalidade de cota, que é L3, na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de medicina com os pesos, fiquei com nota 759,22. A TRI valorizou bastante minhas notas. É isso.